Seis horas e cinquenta e cinco minutos, você vai ver na edição de hoje Homem bêbado furta ônibus escolar de município de Entrefolhas Veículo é encontrado em outra cidade da região Os acidentes na região leste, dois adolescentes morrem Um carro de passeio bateu na motocicleta em que eles estavam E pela lei, o piloto da moto não podia guiar Eu já te conto o motivo Seminário sobre o clima é realizado em Governador Valadares Os governantes ouviram algumas sugestões de responsabilidades sobre esse assunto E os 249 anos da Polícia Militar Conheça nesta edição alguns serviços prestados pela Corporação aos Mineiros Agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste Facebook.com.br TV Leste MG Record VáLET Vá muita teia Vá Obrigado.